Também trazendo um pequeno cruzeirense ali pela mão, atrás dele o Arrascaeta, depois o Diogo Barbosa, o Léo, aí vem chegando o Cruzeiro. O expenso foi expulso contra o Coritiba e portanto agora você sabe né, de um tempo já, que o técnico também cumpre suspensão automática. Os times vão se perfilando para a execução do hino nacional brasileiro, todo de brancos. O Serley, camisa número 1, 4, Victor Ferraz, 28, Lucas Veríssimo, 14, David Brás, 37, Zeca. Meio campo com os volantes, 29, Thiago Maia, 8, Renato, o 16, o Vladimir Hernandes, mais próximo ao trio de atacantes, que tem Vitor Bueno, 7 à direita. Bruno Henrique, 27 à esquerda e o artilheiro, o camisa 9, o goleador Ricardo Oliveira do Mano Menezes. Goleiro Fábio, número 1, Lucas Romero, 29, 3 para Léo, 26, Dedé, número 6, o Diogo Barbosa. Meio campo do Cruzeiro com esse trio aí, que é formado pelo 8, Henrique, mais centralizado. 5, Ariel Cabral, 25, Hudson. E à frente, 10, Arrascaeta, 15, Rafael Marques, 11, Alisson. A pita ao árbitro, tocou na bola, Rafael Marques começa o jogo aqui na Vila Belmiro. Arrascaeta, vai passar na velocidade o Diogo Barbosa, Arrascaeta tocou no fundo para ele. Chegou bem para bloquear o cruzamento ali, o Lucas, uma finta de corpo no Zeca, foi para o fundo, tirou o cruzamento, Arrascaeta tentou o voleio, ela vai embora. Tiro de meta para o Vanderlei, aproveitar para conferir a lista do Banco do Santos, as opções. Bota, proposta aqui da Arábia Saudita, já já o completo. Daqui a pouco o Felipe Cury completa o Vitor Ferraz, cruza a bola para a área, Dedé. A esquerda já vem na marcação, na cobertura o Renato, Diogo Barbosa vai passar e receber no fundo. Vem cruzamento, bola pelo alto, para o Rafael Marques, meteu a cabeça. No meio de reais, por um empréstimo de um ano do jogador, ele receberia cerca de 300 mil reais de salário. O Jamota quebrou um galhão ali do lado esquerdo e vem embora o Santos com o Bruno Henrique. Disparou para o gol, jogou por cima. Vamos conferir a lista do Cruzeiro. E aí vem o Alisson aqui pela esquerda, leva para cima da marcação, do cruzamento para a área, a cabeçada do Arrascaeta, Vanderlei acompanhou, ela foi embora em tiro de meta para a equipe do Santos. Dobrou para o Henrique, dentro da área, cruzamento. Corta David Braz, o rebote é do Ariel Cabral, toque forte, Alisson tem... Zeca, Bruno Henrique, bela tabela. Bom passe do Bruno, Zeca tem espaço, caprichou no cruzamento. O jogo no peito do Henrique. Timo só na bola, segundo o árbitro. Prevalece o Alisson na jogada. Diogo Barbosa, Rafael Marques se mexe, a bola é nele. Toque de cabeça, por último, para o Vanderlei. Primeiros dez minutos de jogo, comentarista primeiro. O time já armado. Essa é a dificuldade do Santos, vamos ver agora. Olha o Bruno Henrique, acelera a jogada lá pela esquerda. O cruzamento, devem, firme na marcação. E ele dá uma dura no Lucas Romero ali, gigante. Ó, que lançamento do Zeca. Zagueiros, vem cruzamento, essa mais aberta na cruzada ali do Vladimir Hernandes. Bruno Henrique cabeceou. O Léo cochilou, esperou a bola. Uma coisa com alguém ali, vai para a bola, Vitor Bueno. Vem cruzamento para a área, tira a Dedé. Bola aberta para o Lucas Romero. Bruno Henrique chega na marcação. O Lucas Capricha joga de pé esquerdo para a entrada da grande área. Olha a bola tocada do Vitor Bueno para o Vitor Ferraz. A condição legal para trás para o Ricardo Oliveira. Chega junto com ele, Dedé. Deixadinho ali. Henrique, cruzamento. Bola para o Alisson, mergulhou de cabeça. Vanderlei vai atrás dela para fazer a defesa. Essa do Vitor Bueno. Vem bola para a área, vai David Urás. Vai com ele para cortar ali o Diogo Barbosa. Chuta para cima de qualquer maneira. Foi na rua. Ariel Cabral na entrada da área para a Rascaeta. De evolução, o Cabral ajeitou para o Rafael Marques. De novo no Ariel Cabral. Cruzamento, bola perigosa. Lucas Velíssimo mergulha para tirar. Cruzamento da primeira trave. Tirou o Renato. Torcedor, Santi, aproveitamento. Vai para a cobrança, Zeca. Cruzamento, outra bola parada. Agora tirou o Rafael Marques. Completou o Ariel Cabral. Ado, toma dele o Ondson. Rafael Marques toca a jogada para o Arrascaeta. Diogo Barbosa. Vem cruzamento para a área. Tira o Lucas Velíssimo. Vem cruzamento. Em Goiânia, Rodriguinho faz Corinthians. Um Atlético zero aqui. Lançamento da Rascaeta para o Rafael Marques. David Brás apareceu bem para o Desarco. Diogo Barbosa. Ganhou na dividida ali do Vitor Bueno. Ariel Cabral tirou o cruzamento. Procurando o Rafael Marques. David Brás cortou. Para a chegada do Lucas Romero. Bater de primeira. Abre boa bola para o Bruno Henrique. O Hudson já chega ali para ajudar o Lucas Romero. A bola do Bruno Henrique era para o Vladimir. Pelas pontas sim. Aí vem Zeca. Cruzamento para a área. Vitor Bueno cabeceia. Ricardo Oliveira no lance. Rascaeta. Cabelinha com o Alisson. Ganhou a Rascaeta do David Brás. Cruzamento para entrar. Zeca. Bolão do Zeca para o Ricardo Oliveira. Girar e bater para o gol. Quando girou e bateu para o gol. Olha que bela bola metida do Zeca. Ricardo se meteu ali entre o derrubou. A bola para o Zeca. Boa chegada do Santos. Devolução para o Vitor Bueno. Abre o ângulo para bater. Pegou mal. Pegou travado. Seria uma das coincidências mais tristes e desagradáveis do futebol. Bola rolando. Saiu. Santos começa o segundo tempo aqui na Vila. Trava ali a imagem do momento do Eduardo aqui no Valadão falando em relação à bola. Fazendo o gesto ali. Olha o Santos chegando com o Ricardo Oliveira. Bateu para o gol. Uma rede pelo lado de fora. O Léo dá condição. Ele finaliza. Não tem tanto ângulo para o arremate, mas arriscou. Leva seis lá para dentro da área. Cruzamento do Vladimir. Vai na bola. Lucas Veríssimo. Bruno Henrique sobrou. Chega. Cai cedo para tirar. Não está valendo mais. É no toque ali no meio do Lucas. Impedidaço. Impedidaço. Um passo à frente. Está ali a linha da pequena área ajudando. Lucas Romero. Olhou para a área. Fez o cruzamento. Pegou de primeira Rafael Marques. Pegou bonito. Fez a tabela. Triangulação. Thiago Maia tocou no Copete. Cortou a marcação do Hudson. Fez o cruzamento. Bruno Henrique. Bota no peito. Cedo. O Copete. Arrasca a Eta. Arranca para o Cruzeiro. O Copete faz uma falta duríssima. O Ariel Cabral quer o vermelho. Realmente foi uma entrada dura. Nossa. Foi uma tesoura. César do Xavier. Era amarelo. Era a cor do cartão mesmo. Para dentro ali. Para a grande área. Renato. Com categoria. Copete. Aqui. Lucas Romero. Posiciona-se lá o Hudson. A bola é para o Rafael Marques. Passa por ele. Vitor Bueno. Chega tirando o Léo. Recupera Thiago Maia. Erga a cabeça. Atravessa a jogada. A bola muito forte. Não dá. Antista. Boa. Bola aberta para o Copete. Dominou bem. Cruzamento. Por baixo. Cai cedo. Tira. Voltou no Copete. Adiantou demais. Foi embora para a linha de fundo. Itaú. Baixe o app. Itaú Light. Ele é levinho. Alisson. Encarar a marcação ali de dois. Renato vai no lance. Vitor Ferraz na cobertura. Alisson tira o cruzamento. Bateu no Vitor Ferraz. Os reflete no segundo. Mas ainda é um jogo muito equilibrado. E segue sem chance de gol. Tabelinha do Vitor Ferraz com o Bueno. Cruzamento do Ferraz. Corta de cabeça a Léo. Devolve o Vladimir Hernandes. Outra vez o Vitor Ferraz. Deixa no Renato. Cabeça erguida. Erga a jogada no Vladimir. Arrumou ali para o Vitor Ferraz. Faz o cruzamento para a área. Lucas Romero. Tira o Ricardo. Vladimir Hernandes. Vitor Ferraz. Ariel Cabral na marcação. Grande jogada do Vitor Ferraz. Tem o Bueno aqui. Cruzamento para o Ricardo Oliveira. A bola desviou no Léo. Vai para cima da marcação. Devolve no Alisson. Busca o fundo do campo. Tira o cruzamento. Passa por toda a pequena área. Vai chegar aqui do lado direito do ataque com o Lucas Romero. Thiago Maia. Boa. A bola para o Vitor Ferraz. Ergueu a cabeça. Cruzamento para o Vitor Bueno. Pegar de primeira. Jogar por cima. Dá para a jogada no Alisson. Está pedindo aqui o Thiago Neves. A bola é para ele. Ah. Arrematou. Peca em outro. Jogou por cima. Tiro de meta. Maia. 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 Em cima do número 29. Ricardo prendeu um pouquinho demais. Vitor Bueno entrou em condição legal. Fez o toque de primeira. Sobrou no Ricardo de primeira. Jogou por cima. Vai passar ali voando o Diogo Barbosa. Dois contra um. Bola no fundo para o Diogo Barbosa. Cruzamento para trás. Chega. Arteiro monta um contra-golpe. Ábila carrega. Thiago Neves está livre. Bolão do Ábila. Thiago Neves cara a cara. Pintou o gol. Vanderlei. Lucas Romero toca no Alisson. Parte para cima da marcação do Copete. Vai no fundo. Cruzamento. Ábila tentou ali uma bicicleta. Sobra do Ariel Cabral. Ganhou o lance. Ariel Cabral. Meteu uma bola boa para o Ábila. Tentar girar. Ganhou o fundo do campo. Tocou para trás. O desvio para o gol. Gol. O Ariel Cabral fez o facão ali. O Ábila nas costas do David Brás. Lucas Veríssimo foi no carrinho. Ábila segurou a bola em campo. E deu para o fundo do Barbante. Thiago Neves abre o placar na Vila. Cruzeiro 1. Santos 0.